Fala seus cabra safados, sejam bem-vindos ao canal da Gutberg, eu sou Ali. Fala rapaziada, HN e NK. Nesse vídeo, pegando em bala aí na estreia do trio do Brooklyn Nets, a gente vai listar aqui os 5 maiores trios da história da NBA. É isso aí, a lista da British Report, né? Isso aí, a gente tá lá. Isso aí, a gente fizeram um top 10 lá, mas vamos fazer um top 5 pra vocês aí. Aí a lista completa vai estar na descrição aí. Sim, vamos começar com um dos trios que dominaram aí nos anos 80, que foi o Larry Bird, o Kevin McHale e o Robert Parrish. É, cara, uma apelação aí total, né? Total. O que sofreu na mão desse? Sim, o Larry Bird e o Kevin McHale já estavam no Celtics, eles foram gravitados pelo Celtics, e o Robert Parrish veio do Golden State Warriors. Aí o Golden State Warriors perdeu uma lenda enorme. Cara, foram 3 títulos jogando juntos, eles jogaram juntos por 12 temporadas. Consistência, né? Todos são rola-fama, todas têm camisa aposentada no Boston Celtics, e foi uma dupla, um trio que dominou, cara. Dominou junto com outro trio que a gente vai falar aqui, mais pra frente. Foram, bem dizer, dois trios e um time em geral que dominou nos anos 80, né? Isso aí, é. Eles ficaram juntos dos anos 80 até os 90. Eles têm muita participação em um dos melhores times da NBA, né? Têm participações também em times defensivos de temporada. Então, é um cara completo, né? Oficialmente. Larry Bird MVP em duas finais dos três que conquistaram juntos. E, cara, torcedor Celta só tem... Só tem a agradecer. Só tem a agradecer. Marcou a época. Marcou a época. Um time muito difícil de ser batido. Tá aqui em quinto lugar na lista. Seguindo a lista aqui, em quarto lugar, a gente tem o trio do seu time, cara. Miami Heat. É, o time mais recente, né? O trio mais recente aí, que dominou... Chegou em 2010 no Miami. E dominou o cenário ali, coincidindo com outro time, que era também muito dominante do lado oeste. A gente vai falar dele um dia. O próximo era LeBron Wade e Chris Bosh. LeBron Wade e Chris Bosh. É, infelizmente perdeu a primeira final, né? Sim, não, vamos no início do trio. O Wade já estava. Isso aí. O Wade já era campeão. E foi montado um super time Miami com... Com o Bosh. Com o Chris Bosh vindo do Toronto Raptors. Toronto Raptors. E o LeBron James vindo... Desistiu. Não dava pra ser campeão em Cleveland e veio pro Miami Heat. E você tem saudades desse time? Porra. Cara, foi o auge que eu peguei da NBA, que eu comecei a assistir mesmo, assim, todos. Não perdia nenhum jogo. Cara, eu acompanhei muito bem. Só saudade. Só saudade. Pra bater no som, o LeBron na época, ele... Caraca, ele era dunk todo jogo. Dunk. Duvindo? É, o que é hoje da criançada querer chutar de 3, era a criançada na época querendo dunkar. Dunkar. E é muito mais difícil. Cara, era absurdo isso. Explosão e técnica também. Eu acho que pra mim, o Eide e o LeBron era a dupla perfeita. Eles combinavam. Combinavam, é. E se procuravam toda hora. Tem passe ele dando, porra, ligando, ligação direta assim, bonitona. E o LeBron lá na frente, pum, fazendo bandeja. Cara, o mesmo draft, mesmo a faixa etária ali. Eles se completavam mesmo, eram amigos já antes. Malu, ai, cara, a melhor coisa que eu já presenciei. Casamento perfeito. Casamento perfeito. Foram 4 finais, né? 4 finais. Dois títulos juntos. Infelizmente. Por isso, tem esse combate. O Eide e o LeBron e o Chris Boste devem ter suas camisas aposentadas. Acredito que sim, o Boste já teve. O Boste já teve, né? Já teve a camisa aposentada. Ele teve que se aposentasse por causa do problema número 1. Saúde, isso aí número 1. Ninguém mais usa o número 1. O Eide também já teve. Também já teve, né? 3. Só falta o LeBron. Só falta o LeBron. O Shaq também já teve lá em Miami, mas só falta o LeBron mesmo. Você tá esperando se aposentar. Então, vamos seguir aqui pro terceiro lugar da lista, que é mais um time aí que dominou junto com o Boston Celtics nos anos 80, que era o trio do Los Angeles Lakers. O Magic Johnson, Kalia Pujabá e James Watson. Mano. Que apelação. Ó, eu que sou o Jordan Zett daqui, cara, isso aqui é mais do que um argumento plausível do porquê ele não era campeão nos anos 80, entendeu? Juntando com aquele time do Detroit Pistols, que futuramente ele venceu. Cara, é um absurdo, cara. Como é que vai bater um time desse? Como é que vai bater um time desse? Na temporada 8-2, 8-3 até a temporada 8-8, 8-9. E a média de vitórias em todas essas temporadas são de 60 vitórias. 60 vitórias de média na temporada. É, mas você também tinha um cara ali, da armação, que é um dos melhores. E também era, e também era, ele era muito, tipo assim, versátil. Sim, lembrando que na primeira temporada dele, de novato, ele jogou com o pivô. Aí você tem um cara ali, que é o maior cestinho do NB. Caio de Jabá, vindo do Milwaukee Bucks. O hookshot dele ali, parado. Absurdo. Isso aí é bom. Porra, você quer mais o que? Anos 80 ficou variando entre Celtics e Leigh. Celtics e Leigh. É isso aí. Vamos agora pro segundo melhor trio, de acordo com a Bleach Report. Acho que pra gente também. Com certeza. Cara, o trio do São Antônio Spurs, Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Park. Pra mim, o mais completo e sem hype. Tipo assim, não era. Cara, era um absurdo. Era um absurdo do que eles jogavam juntos. Você tinha um cara ali que poderia ser titular, mas só que ficava de sexto homem, então mantinha o nível, né? Que era o Manu. Que é o Manu. O cara... Já vindo como MVP europeu. Cara, sensacional, Tony Park. Lançou agora há pouco na Netflix o documentário deles. Faço a questão que vocês vejam. Era uma história muito bacana de superação, de lesão que ele teve. E tinha também o Tim Duncan. O Tim Duncan que é considerado, né? Acho que por muitos, o melhor PF, né? O melhor lapivoa da história do basquete. É simples, né? Ele já tinha sido campeão, né? Isso com o David Robson. E cara, um fato curioso é que eles nunca ficaram fora dos playoffs. Na Forte Conferência Suede, isso aí, cara. É, tinha um técnico também que, né? Tinha muitos outros bons jogadores que passaram pelo trio, mas esse trio aí, sinceramente, cara, eu acho que eu prefiro mais do que o... Porque foi mais longinho, né? Eu tinha o americano, né? Em toda a trajetória deles, eles tiveram 575 vitórias. É o recorde da NBA. É o recorde da NBA. E tipo assim, eu sofria muito quando eu já tava com a minha esposa. Era brabo, cara. Era um basquete bonito, né, cara? Era muito difícil. Eu ficava, nossa... E com dois jogadores fora dos Estados Unidos, né? Se a gente considerar o Tim Duncan como americano, que ele nasceu na... É isso aí. É isso aí. É um francês, o maior de todos os tempos do país dele, o Ginobili, que é o maior de todos os tempos. Sou americano também, acho que tem o maior que ele lá. O Oscar, talvez. Mas não... E aí, quem é o maior? Calma, Luiz de novo. Caraca, é muito complicado. Boa assunto, boa assunto. E agora vamos pro primeiro lugar dessa lista, acho que não é surpresa de ninguém. Talvez seja, eu esperava o reboteiro ali. Mas não é. Não. Que é... Michael Jordan, Scott Pippen e... Cucco. Tony Cucco. O... Yugoslavo barra croata. Croata barra... Barra... Leste Europeu. É. Cara, eles ganharam três títulos juntos. É... Os americanos conheceram de verdade o Cucco nas Olimpíadas, né? Isso aí. Frantou... De Barcelona. Frantou aquele Dream Team. O Dream Team enfrentou o Cucco, eu pergunto, bem dizer, sozinho naquele time. O Cucco... Jogou bem, jogou bem. Ganhou tudo na Europa. Ganhou tudo na Europa e chegou na NBA como escolha 59 do draft dele. Do segundo round. É, mas tu vê que no americano demora a valorizar o europeu, né? Desde sempre. Tem sempre teve um preconceitozinho ali, né? Desde sempre desvalorizando o europeu. Chegou no Chicago Bulls e marcou a época. Marcou a época. Caiu como a luga do time. O Pippen e o Jordan já eram campeões, né? Já eram campeões, mas aí ele veio pra complementar ali, pra dar mais oxigênio, né? E o Bulls conseguiu encaixar ele ali. Teve alguns problemas também, né? É, entendi. Tem o documentário falando. É tudo contado no The Ash Dance. Mas só que, cara, caiu como a luga e os caras tão ali, né? Os caras tão ali na história do time, cara. Despeço comentários desse trio. Também a gente poderia encaixar aqui. Tem um recorde de vitória, né, esse trio aí. Sim, o Danny Rodman, mas acho que o Kukic é pra melhor ali. É, caramba. Eu não tinha lembrado dele mesmo. Pra mim, acho que o Danny Rodman. E a pôr do Cabrinha de Repórter foi o Tony Kukic. Tem uns argumentos, você pode ver no link que ele vai deixar. É, isso aí. Tá tudo bem explicadinho lá no site deles. Pô, mas é porque é negro que eu desvalorizo um pouco, né, cara? O cara que ali tá no rebote, raçudo, né? Não, ele era importantíssimo. O Lord, mas mesmo. Era o que o Bulls faltava, né? Mas beleza. Eu acho que o Kukic também tá bem representado. Dá pra fazer um trio com ele, dá? Sim, sim. Antes de encerrar, esse assunto a gente quis fazer, como a gente disse antes, por causa da estreia do trio aí, né? É, mas infelizmente a panela deu uma furada no início. Ah, mas isso foi um jogo só, né? É um jogo só, mas a gente pode colocar as médias deles aí, eles foram bem. Literalmente, eu acho que jogaram bem, mas só que... É, o Colin Sexton fez o jogo da vida dele. O jogo da vida dele, eu acho que se doutorou ali na NBA, já botou o nome no mapa ali, acho que todo mundo vai ver ele com outros olhos. Eu mesmo, que eu tinha até colocado ele como alguma dúvida, mas o moleque ontem... Não, desde a temporada passada ele já teve um saldo de evolução tremendo. O Kevins tem um futuro bom, tem um futuro legal. Ele tá tomando a frente do time, né? É isso aí. Ah, mas o Kairi tava... Sem ritmo, o problema dele. Eu só tenho um questionamento. Será que o Kevins não vai aposentar a camisa do Kairi, não? Não vai, porque já estão usando. Quem tá usando a duas... É, o Sexton. Era o Sexton, né? É, o próprio Sexton. Ah, é verdade, Sexton. Caraca, eu fiquei assim, ué, mas não vai aposentar a camisa do Kairi? Fez aquele vídeo pra ele no final lá, né? É, da mesma forma que o Nicole Yuki tinha os a 15 do Carmelo, né? E não vai aposentar. Cara, é só porque saiu de uma forma não muito boa de lá? Será que é isso? É, mas tem diversos jogadores, por exemplo, o James Carter não saiu tão bem do Tom Crabtos. E ele... Tu viu com a última temporada dele, né? Com todos os jogos que ele ia lá, ele era homenageado. Isso aí varia de franquia pra qualquer coisa. É, só foi um aleatório. Uma série de baralhada. Não, 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 não. Mas beleza, galera. Se você gostou aí, deixa o seu like, né? Top 10, de novo, tá no link da descrição. Sim, eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês verem. Se vocês acham que deveria estar alguém aí no lugar de algum trio. O mais importante, esse trio do Nets entra no Top 10, será? Cara, tem que ser campeão. Tem que ver, é, tem que ver. Pode entrar no Top 10 do time do papel, no papel que era muito forte, não ganhou. Isso aí, do papel ali, de apelação, pode ver isso aí direitinho. Já tá preso no fracasso do Nets. Porque o primeiro é o Orius pra mim. Valeu, galera, valeu, escreve aí, deixa o likezão. O Orius tá na lista, os times vencedores do Orius, mas... Tá em sexto e sétimo. Tem dois lugares no ranking ali. É, o Nets pode tomar uma vaga, né? Top 10, pegaria o time do Bill Roussa, né? Porque é do Bill Roussa, olha lá. Olha a moral, olha a moral. Olha esse, galera. Pô, são três carques de bola aqui. Porra, é. Vamos ver, vocês ganham alguma coisa mais de uma vez, né? É, é verdade, é verdade. Então é isso, galera, deixa o seu like aí. Isso aí, se inscreve, minha baseada, dá aquela moral de sempre. Valeu, tamo junto, hein? É nóis. É isso.